Atenção, esse programa contém spoilers. Sabe aquele filme que você fica depois dos créditos para assistir às vezes só 15 segundinhos de cena? Eu acho que com essas informações você já deve estar imaginando o que é o programa de hoje. Ele tem o Hulk e a gente tem o Rebu que está no ar. Uma história, um quadrinho, um filme. Uma indústria que vendeu milhões e quebrou recorde de bilheteria. Por trás de tudo isso existem teorias, conceitos e influências. Já adivinhou nosso assunto de hoje? Vamos falar sobre Vingadores. E recebemos aqui hoje o Alan Tadini, que tem um blog e canal chamado Quadrinheiro Véio. E também o Danilo, do canal Os Mestres do Universo. Sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindos. Para começar nosso assunto, uma história que foi criada há quase 80 anos atrás. 1963, para ser mais exata. Como que consegue ter fãs até hoje? Eu acho que a história é justamente porque ela é muito cíclica. E a gente consegue ter uma identificação. Eu acredito que venha muito disso. Sempre contando histórias diferentes, mas mesmo histórias de formas diferentes, você consegue ter essa eternização. E como as pessoas vão se identificando, as gerações vão chegando de pai para filho, e um leva o outro para ver, eu acho que isso vai ficando. Acaba virando, fazendo parte. Hoje, eu costumo falar que os heróis dos quadrinhos, os super-heróis, fazem parte da mitologia do mundo. Não é mais uma coisa fechada. Sim. Eu acho que tem muito a ver também com isso que o Alan falou. E como os quadrinhos, eles são sempre... Recomeçam sempre as histórias. Então, conta-se uma história, termina, conta-se outra. Então, cada geração tem a sua história. Então, o Alan foi marcado por uma parte das histórias em quadrinhos. Eu, que sou dos anos 90, já sou marcado por outra. Então, isso é muito legal da gente ver. É verdade. Porque cada geração é marcada por uma história. E essa recontagem, sempre pegando esses personagens, dando uma roupagem mais nova. Porque, por exemplo, se você pegar hoje um quadrinho dos anos 60, talvez seja estranho em ler. É verdade. Porque é uma linguagem diferente, totalmente diferente. Mas, quando você pega um dos anos 2000, dos anos 2010, agora 2015, você já tem uma história muito mais atual do que as outras. Acho que é isso que faz com que a história continue. Fiquei por tanto bem. Exatamente. Ela consegue ser reciclada muito bem. Se atualiza de acordo com as gerações. Tanto que os reboots foram diminuindo com o passar dos anos. Antes levava 10 anos, 15 anos. De repente começou a virar 2, de repente 5. Então, toda hora estão zerando a revista e trazendo de novo. Que daí eles mudam completamente a forma de contar aquela história. Porque as gerações estão mudando mais rápido. E a linguagem está se atualizando todo dia. O tempo todo. Se pegar a história dos anos 70, não tinha celular nas histórias em quadrinhos. Hoje em dia você tem. Então, já é comum. Tem que ter. Você vê que até as histórias dos patos da Disney, por exemplo, que era só Corrida do Ouro e não sei o quê. Agora você vê o Guinho, o Zezinho e o Luizinho tirando selfie para postar no Face Duck. No Face Duck. Aquele lá de Patópolis. A gente vê agora, principalmente, os Vingadores, Ultimato. Foi um sucesso no cinema. Foi muito bem aceito por críticos, todos os fãs. Vocês acham que a história foi bem explorada? Eu acho que sim. O que você acha? Eu acho que... O que você acha? É aquilo que a gente fala, né? É a melhor... Fazer filme de super-herói, a gente sempre brinca que não é difícil. Não. Porque você tem roteiros e mais roteiros e mais roteiros já escritos, né? Se você quiser, é só pegar um e transformar ali numa história. A Marvel, ela conseguiu fazer diferente. O universo cinematográfico da Marvel é completamente diferente do universo dos quadrinhos da Marvel. Linguagem, os heróis, quem é o mais importante, tudo isso é diferente nos quadrinhos. Mas ela conseguiu fazer de uma forma muito bem feita no cinema. Eu gosto bastante. O filme poderia ser melhor, poderia ser muito melhor. Como sempre pode ser melhor, porque a gente é exigente. A gente vai ficando mal acostumado. A gente vai ficando mal acostumada. Ainda mais quem lê os quadrinhos, né? Exato. É porque, assim, o roteiro de quadrinho é muito bem trabalhado. Essa história de que quadrinho é coisa pra criança não existe, porque é muito bem construído. É porque o quadrinho, você tem que ler, você tem que fazer pra você imaginar, né? Sim. Então, assim, você tem uma responsabilidade maior de passar a história. Agora, acho que no filme, eles sentem, tipo, a pessoa tá vendo ali, tá bom. E o quadrinho, você pode reler também, né? Exatamente. Você lê, você não entendeu, você relê, você volta a página, né? E aí, você consegue ter uma complexidade maior e o quadrinho, ele é mais nichado. O cinema é pra mais gente. Então, você tem que simplificar algumas coisas, né? Pra que todo mundo possa entender de primeira, né? Você não tem que voltar dez vezes pra ver um filme pra entender. Excerto o filme cult, que é feito pra isso também, é pra nicho. Mas, no caso de Vingadores, é um filme pra família, né? Pra agradar a criança, o adulto, o fã e o não fã. E isso a Marvel fez muito bem. Eu acho que... Olha, e nessa coisa desse universo gigantesco, a gente tem filmes e séries ali que se entrelaçam e a história entrelaça entre si, né? Como que é possível criar um universo tão rico em detalhes? A gente tem ali cada personagem com o seu mundo, mas tem uma história, tem tudo por trás, né? São vários detalhes que enriquecem a história em si. Eu acho que é por isso que a Marvel conseguiu tanto sucesso. Se a gente for olhar pro outro lado, que seria a Warner fazendo os filmes da DC, ela não conseguiu por correr muito. A Marvel, são 11 anos construindo isso, né? Então, teve o primeiro filme do Homem de Ferro, a gente conheceu o personagem, soube quem ele era, criou todo um background daquele cara, depois foi pro filme do Capitão América. Então, essa construção de um universo que levou 11 anos pra acontecer é que dá tudo isso, né? Então, você tem uma história muito bem construída e, por exemplo, quando você vai pra Vingadores Ultimato, se você é fã, se você assistiu todos os filmes e se emociona ainda com todos esses filmes, você lembra de cada frase. Quando fala de uma frase, você lembra que é daquele filme. Quando acontece uma cena, você lembra que foi de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Então, isso é muito... E pra gente, que eu e o Alan, a gente pode falar isso, a gente se emocionou vendo o filme por isso. Porque são 11 anos de história sendo contada e esses detalhes fazem muita diferença. É, pra quem... Esse filme Ultimato, ele foi feito pra quem assistiu os outros filmes. Sim. Quem não acompanhou esse universo inteiro, não vai curtir Ultimato, porque ele é feito... É uma homenagem aos fãs. Mas ele nem entende, né? Não entende. Porque o filme depende que você tenha visto os outros. Ele depende. Não é aquele filme que, se você assistir, você curte mais. Não, você depende de ver os outros. É diferente, por exemplo, do Guerra Infinita. Você não depende dos outros. Ajuda. Mas esse não. Esse você depende. Quem não assistiu esses 10 anos, né? Porque o universo Marvel no cinema, ele é uma grande história em 20 partes, em 21 partes. Então, é 22 agora, né? São 22 partes pra contar uma história só. Por isso que funciona. São pequenas histórias pra compor uma história maior. Tudo girou em torno de chegar naquele momento. Tanto que o filme remete a isso tudo, justamente, pra fazer essa homenagem. Se você assistiu tudo que a gente fez até agora, eu vou te dar um presente. É Ultimato. Agora, você... Foi a melhor definição até agora que eu vi. Sim. Agora, teve gente, por exemplo, que não assistiu todos os filmes e foi só pra ver esse filme. Isso é muito decepcionado. Mas muito decepcionado. Falei, achando o filme que é ruim. Falei, não. O filme depende do seu status, né? Depende do seu eu, né? Do seu jeito. É verdade. É bem isso. E a gente vê que, como vocês falaram, são 22 filmes. Toda uma história por trás até chegar. Agora, vamos pra parte um pouquinho mais técnica. Pantera Negra, Thor, Ragnarok. A gente vê muitas cores, muitas cenas de ação. Vocês acham que eles capricharam mais? Tem uma evolução maior nos efeitos especiais, na cena de ação? Como vocês veem, assim, mais essa partezinha? É, acho que com certeza, né? É fato que a evolução dos filmes, né? Se a gente começa analisando o universo da Marvel nesses 11 anos, Homem de Ferro era um filme que era da Marvel Studios. Então não tinha tanto dinheiro ainda, mas foi um grande filme. Aí você pega a Disney e compra a Marvel lá em 2011, eu acho, 2009, se não me engano. Acho que foi em 2009. Aí pronto, já tem muito dinheiro. Então já vai numa evolução. E os filmes foram crescendo, né? Mas, por exemplo, o melhor filme da Marvel, pra mim, é um filme de 2014. Seria? Que é o Capitão América e o Soldado Invernal. Que é o Soldado Invernal. Pra mim é o melhor filme da Marvel, não tem nenhum melhor. Cara, eu não gosto do Capitão América. Eu tenho alguma coisa com ele, quando eu consigo gostar dele? Ele é o meu herói favorito da Marvel. Ah, é o Jim Cap. Mas essa construção é muito legal. E, por exemplo, pra mim, Guerra Infinita é um baita filme como cinema, falando tecnicamente, como você falou, Guerra Infinita é um baita filme como cinema mesmo. Que o Ultimato já é muito tanto. O Ultimato já tem muitos defeitos. Quando a gente vai olhar roteiro, quando a gente vai olhar a forma que a história foi contada, do Ultimato, o Ultimato já tem. E deixa buraco? Deixa buraco. Guerra Infinita não. Guerra Infinita é muito mais coesa. Casadinho, né? Exatamente. E já Pantera Negra, como você falou, Pantera Negra é um baita de um filme. É um senhor de um filme. É um filme que tem uma história fenomenal. Isso sem falar de toda a representatividade que o filme tem, nem tocando nesse assunto, como o filme é um baita filme. Eu não acho que merecia estar entre os melhores do Oscar, não. Não era pra isso tudo também. Assim, como representação do que o filme foi, legal. Mas eu acho que tinha filmes melhores do que ele pra estar no Oscar. Mas a gente tem que entender também que o Oscar há alguns anos mudou, né? Ele não quer mais presentear os melhores filmes. Falando, então, da Academia. Pantera Negra foi reconhecido como o melhor filme. Vocês acham que os filmes de super-heróis estão sendo reconhecidos pela Academia ou por outras premiações, pela qualidade, estar aumentando cada vez mais? Ah, sem dúvida nenhuma. É por isso. Eu não acho. Porque, assim, há um preconceito, sempre teve, com esse tipo de filme na Academia. Tem preconceito com relação ao filme de herói, filme raso, filme de comédia. Eles não costumam gostar. E aí, quando você vê o filme realmente começando a chegar lá, esses filmes de herói começam a aparecer não só nas categorias técnicas, né? Porque Guerra nas Estrelas sempre foi entrando, mas só em categoria técnica. Era edição, efeitos, trilha sonora, efeito de som e tal. Mas não como história, né? Não, como história. Nunca sendo cotado como melhor direção, melhor roteiro, melhor filme e tal. E aí, de repente, você tem um filme de super-herói que começa a chegar lá, porque, realmente, como ele falou, não é um filme pra isso tudo, mas se fosse pra escolher, ele poderia entrar. Ele tem o seu merecimento. Naquele ano havia outros filmes melhores. A produção de arte desse filme é sensacional. É fantástico. Tudo que ganhou, né? Nesse quesito ganhou. É assim, de você ver e você... O seu olho é enche de lágrima, porque é uma coisa surreal. E essa inclusão que o filme causa, eu acho que é muito importante. Ele é bom filme dentro da tela e ele é bom filme fora da tela. Ele funciona muito bem, assim. Eu acho que é esse que é o grande lance. Que nem algumas cenas do próprio Ultimato, é pra funcionar mais fora da tela do que dentro da tela. Aquele filme da Capitã Marvel também é um filme feito... Alfinetadas sociais. Exatamente. São coisas ali pra fazer a sociedade evoluir, né? Isso tem efeito. Isso tem efeito contra a negatar lá. Porque o Oscar gosta de filmes com essas mensagens e tudo mais. É muito mais que um filme só de super-heróis. Exatamente. Aquela mensagem dele no final do filme é fantástica. Aquela frase do vilão, né? Quando ele diz que prefere morrer do que ficar preso. É fenomenal, cara. É fenomenal. É fenomenal. É por isso que o filme tava lá e por isso que foi reconhecido. Mas é legal, por exemplo, Logan, que é um filme que não tem nada disso, que é um filme de 2016, né? Ele também foi indicado como o melhor roteiro adaptado. Então também é a importância dos filmes de super-herói aumentando. Isso é legal. Um filmão. Vocês dois como quase especialistas desse universo todo, o que vocês acham da diferença entre Marvel e DC? Vocês acham que tá muito longe? Como que é? É porque assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A DC tem uma base e uma essência diferente da Marvel. Nos quadrinhos é bem diferente. É até mais fácil falar da diferença deles nos quadrinhos, porque ambos nos quadrinhos são muito bons. Tem fases, tem histórias, tem personagens com altos e baixos, né? Mas ambos nos quadrinhos são muito bons. Embora nos quadrinhos eu goste mais de DC Comics, por causa de algumas coisas em termos de história. Mas o meu super-herói predileto, por exemplo, ainda é o Homem-Aranha. Nos quadrinhos, né? Mas a DC Comics eu gosto mais de história. Podemos ver que é uma camiseta mesmo. É, uma camiseta, né? Agora, em cinema a coisa já muda um pouco. Eu acho que a DC Comics ainda não conseguiu descobrir a sua cara no cinema. Eu acho que tá faltando um pouco disso. Ela tá tentando adivinhar, tentando acertar. E como ela também já tá num estigma meio complicado, tá difícil dela conseguir, porque todo mundo já vai pro cinema esperando algo que não é tão bom. Já vai com pensamento. Já vai com pensamento. A gente não vai nem com a expectativa baixa, a gente vai com a expectativa negativa. Já Shazam conseguiu ser um filme muito legal, muito divertido, né? Tem os seus problemas, como todo filme. Mas já é um filme que você fala assim, cara, esse filme legal, encaixou. Ele conseguiu fazer. É simples, roteiro simples, história simples. Mas as últimas duas produções da DC, a qualidade melhorou. Melhorou muito. Mulher Maravilha, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Aquaman. Tirando ali alguns defeitos que a gente pode ver, mas em questão de representatividade também é um super-herói. Sim, sim, sim. O meu problema com a DC, pra mim, no cinema, ela sabia a cara que ela queria ter, mas ela não teve coragem de seguir com essa cara, né? Que era aquela cara sombria e dark de Batman vs Superman, de Homem de Aço e tudo mais. Quando eles decidem mudar, simplesmente porque o público não aceitou bem, pra mim é ali que vem o problema, sabe? Porque, por exemplo, a DC sempre foi diferente da Marvel nos quadrinhos, como a gente falou. Qual era o problema de ser diferente no... Nenhum. No cinema, não teria problema nenhum. Eu acho que a Marvel fez mal a DC. Porque o público se acostumou com os filmes da Marvel. Colocou um nível também, né? Aquela pegada de ser mais divertido, de não ter essa coisa dark, tensa e sombria. E todo mundo achava que só aquilo era bom. E quando veio os filmes da DC, sentiu um pouco isso. O público não gostou por isso. O filme não era bom, tinha vários problemas, mas a Marvel tem diversos filmes ruins também. Tinha algo a comparar, né? É, a Marvel, ela também tinha filmes ruins. Thor, os filmes do Thor, os dois primeiros, são horríveis. Então a Marvel também tinha erros. Só que os erros da DC ficaram mais escrachados porque ninguém gostou daquela pegada, né? Vamos dizer assim. E pra mim esse é o problema. Eu adoro os filmes da DC. Eu sou suspeito pra falar mesmo, porque eu gosto muito. Os filmes que eu menos gosto são os que fogem mais dessa coisa dark, sombria. E o que eu mais gosto da Marvel é a Guerra Infinita, que é dark, sombria. Dark, sombria. Então ele é suspeito ali. É, eu gosto um pouco disso. Mas é uma questão de gosto mesmo. Não tem muita diferença. Eu acho que a Marvel foi mais estruturada, se planejou mais pra fazer o que fez, e a DC tentou ir na onda, e aí não conseguiu surfar a onda, e agora tá tendo que se reconstruir. Porque às vezes tem a impressão que o público criou um estilo super-herói de ser baseado, e aí quando você vê um outro filme que não segue isso, que nem ele falou, que segue uma pegada mais dark, e é engraçado, né? Porque antes de vir os filmes todos, da Marvel e coisa e tal, você tinha a trilogia do Nolan do Batman, que é dark, pesado e tal, e o filme dele com o Coringa, que é o segundo, é, nossa, todo mundo amou, é um filme, né? É o melhor filme dos super-heróis, todo mundo fala até hoje. Até hoje, sem dúvida nenhuma. É o melhor filme dos super-heróis. E tem uma pegada dark, tem uma pegada sombria e realista, né? Quer dizer, se fosse existir um Batman, talvez fosse aquele mesmo. Aquele. no chão, né? Aquela coisa mais humana, né? E mais plausível de acontecer. Mesmo que uma coisa ou outra não tanto, mas mais plausível de acontecer. E aí você começa com a Marvel, com o Homem de Ferro, que é uma coisa colorida, espalhafatosa, e ainda coloca o Homem de Ferro que é diferente dos quadrinhos, que é um Homem de Ferro engraçado, gente boa, divertido, que não é o Homem de Ferro, né? Que é o Robert Donald Jr., que é o Tony Stark, que não é o Tony Stark. É, o Homem de Ferro da parte daí, né? É o ator, né? É a mesma forma que o Aquaman interpreta o Jason Momoa. Exatamente. O Homem de Ferro interpreta aqui o Robert Donald Jr. O personagem é o ator. E aí acaba acontecendo isso. Daí eles, acho que a DC falou assim, bom, não dá pra lutar contra esse público, vamos tentar adaptar e chegar perto disso. E aí que começou a se perder. Isso mostra o quão poderosa a indústria Marvel ficou, né? Ficou. Mas hoje ela manda nesse universo. É o que a gente fala, filmes de super-heróis viraram um gênero. Viraram um gênero, né? É a mesma coisa, se alguém vai fazer um filme de faroeste, tem que seguir os moldes do filme de faroeste. Se alguém vai fazer um filme de terror, tem que seguir os moldes do filme de terror. E hoje, se alguém vai fazer um filme de super-herói, tem que seguir os moldes Marvel, porque senão o público não aceita. Não pega. Nosso papo tá muito bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. E no segundo bloco a gente tem novidades, tem brincadeira, fica com a gente que vai estar bem legal. Já estamos de volta. Música Voltamos com mais Rebulhido Escultural, falando desse universo dos quadrinhos. Vocês acham que como vai ficar agora o universo Marvel, depois que encerrou esse ciclo? Essa é uma pergunta muito boa, porque eles conseguiram realmente fechar e amarrar e deixar algumas pontas soltas que dá muita interpretação. Então, assim, eles deram uma dica agora no trailer do Homem-Aranha, e aparentemente, para quem não assistiu Vingadores, acaba se tornando um spoiler, mas ele fala sobre o multiverso, sobre o universo paralelos. Então, a gente começa a ficar sem saber o que está acontecendo. pode ser que seja realmente, que por causa do estalo tenha surgido portais e tenha aparecido seres de outros universos paralelos, ou pode ser uma mentira do vilão, que é tido como ilusionista. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, esse filme do Homem-Aranha que vem agora é o que fecha, na verdade, não terminou em Ultimato, o filme do Homem-Aranha que fecha, e depois vai começar uma fase nova que a gente nem imagina o que eles vão fazer. Interessante saber disso. Isso é muito interessante, né? Então, a gente está super perdido, né? O Homem-Aranha fecha fase 3, né? Fecha fase 3, né? E aí começa a fase 4 da Marvel. Bom, a gente sabe muito pouca coisa. A gente sabe que vai ter o filme dos Eternos, vai ter Guardiões da Galáxia 3, e basicamente o filme da Viúva Negra. Basicamente, é a única coisa que a gente sabe da fase 3. O filme da Viúva Negra, depois de tanto tempo... É, vai ser no passado, provavelmente. É, deve ser uma pranológica aí. Mais uma, né? É, ou vão explorar o universo paralelo. Por isso que a gente fala, tem tanta coisa que pode ser. E outra coisa, eu acho que essa ideia do universo paralelo seria muito legal agora para trazer quem veio da Fox. Não, né? Ah, o pessoal da Fox. É verdade. Como a Disney comprou a Fox, agora os X-Men. Que é o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico. Todos são da Disney também, então a Marvel pode utilizar. Então seria uma parada legal para puxar eles lá, né? Mas eu acho que eles vão explorar os Eternos. Muito, tem muita coisa para falar dos Eternos. É, porque agora você cresceu demais, né? Exatamente. Como é que você vai voltar a contar histórias dentro do planeta Terra depois de você ver uma saga espacial desse tamanho, né? Com um vilão do tamanho do tanto, que mexeu na realidade. Então eles vão começar a trabalhar, assim, pelo que eu entendi, do que eu fiquei sabendo, eles vão começar a trabalhar muito pesado os seriados, que já tem acho que quatro anunciados, né? Que é o Loki, é o Sam e o Bucky, o Thor, o Loki, o WandaVisão. Sim. E tem mais um quarto seriado que eu não me lembro agora. E eles vão começar a trabalhar muito por causa do canal Disney Plus, né? Então eles vão começar a botar lá. E no cinema tem os Eternos. Eu sei que tem um contrato a mais ainda para fazer o Doutor Estranho 2, que tem uma continuação, que ainda não começaram a mexer. O Pantera Negra vai ter o segundo. Mas não começaram a falar nada disso ainda, né? Eu acredito que o que eles vão explorar agora é os novos Vingadores, né? Essa galera que vai ser provavelmente liderada pela Capitão Marvel. Sim. Tem que dar um aperto no coração, a gente pensar que aí talvez a gente, sem spoiler, tenha perdido alguns... É, na verdade, já era um ciclo para se fechar mesmo, né? É difícil pagar esses heróis, tantos filmes assim, né? Esses atores, né? Eu acho que a Marvel pensou, vamos dar uma finalizada. Eu ainda acredito que no seriado do Sam e do Bucky ainda tem uma ponta de alguém, né? De repente tem uma ponta ali do Capitão América Velho. Talvez eu acho que tenha uma coisa ou outra que eles devam colocar. Seria legal ele chegar com o uniforme, mostrando para ele e falando, e aí, isso é a prova. É, isso é muito legal, né? Então eu acho que tem algumas coisas que a Marvel vai aproveitar porque ela gosta de fazer isso. Sim. Mas é só isso. Eu não acho que você vai ter novas aventuras do Homem de Ferro, novas aventuras dos personagens, né? A Viúva Negra mesmo vai ser pré-cual. É, vai ser... Mas tem bastante coisa, né? Tem muita coisa. E é legal não saber. É legal não saber. A surpresa vai ser uma sensação. É legal. E você aí de casa, confere a dica que a Fran preparou para você. Tenho certeza que vai te ajudar a entender um pouquinho mais desse universo. A cada ano, a Marvel aposta na criação do seu próprio universo. Já são mais de 50 filmes e séries entregues. Então foi feita uma ordem cronológica. E para você entender mais sobre toda a trajetória de todos os personagens, você pode começar a assistir no filme Capitão Américo I Vingador. Depois, Capitão Marvel, o Homem de Ferro I e II, o Incrível Hulk, Thor e então os Vingadores. Em seguida, temos o Homem de Ferro III, Thor, Muno Sombrio, Capitão Américo, Soldado Invernal, Guardiões das Galáxias, volume 1 e 2. E novamente, Vingadores, a Era de Ultron. Em seguida, vem o Homem Formiga, Capitão América, Guerra Civil, Homem-Aranha, De Volta ao Lar, e Doutor Estranho, que em especial é o meu filme favorito. Pantera Negra, que foi o primeiro filme da produtora a receber um Oscar, Thor Ragnarok, Vingadores Guerra Infinita, O Homem Formiga e a Vespa, e então Vingadores Ultimato, o filme mais tuitado da história. Mas não acaba por aqui não, tem mais quatro produções que foram anunciadas, que são O Homem-Aranha Longe de Casa, Viúva Negra, Os Eternos e Doutor Estranho 2. Vale lembrar que a ordem de lançamento não segue a cronológica, então você pode escolher qual seguir. Bom, eu fico por aqui, até a próxima dica. É com vocês, Mandu e Mika! Tchau! Obrigada, Fran, a gente adorou a dica. Pessoal, a Marvel criou uma estrutura de filmes, então todo mundo fica no cinema esperando a cena pós-crédito, Stan Lee aparecia nos filmes, infelizmente não vai aparecer mais, nos deixou. Como que você acha que vai ser os filmes agora sem algum desses detalhes? Você acha que eles vão tentar levar para os próximos filmes, outros universos que eles vão explorar? Eu acho que essa pegada de colocar piadinha, colocar um personagem que sempre aparece. No caso, Stan Lee tinha um porquê, ele era o criador todo, então como não tem mais ele, eu acho que eles não vão tentar seguir isso. Mas cena pós-crédito é uma coisa que já existia antes da Marvel, era menos usado, mas já existia, e que a Marvel colocou e acabou ficando. Quando você vê o primeiro, o segundo, o terceiro, aí você já não sai do cinema. E é engraçado, né? O Último Atletão é o último filme que não tem, né? Então, mas a galera fica, né? Fica esperando. Eu sabendo que não tem, né? Exatamente. Mas acho que o cara está mentindo para mim. Ninguém acredita que não tem, de tanto que pegou esse estigma. Tanto que na segunda vez a gente ficou, né? A gente ficou, né? Eu tinha assistido uma vez, sabia que não tinha. Tenho certeza que não tem. Eu quero, porque tem um negócio que eu não ouvi. Tinha um negócio que eu não tinha escutado, que eu escutei na primeira vez que ele falou, eu quero assistir. E é engraçado que tinha gente que falava assim ainda, tem um martelinho ali. Tem um martelinho, né, do Tony? É, isso é verdade. Mas é interessante porque quando eu saí da cabine de imprensa, né? O Danilo foi dessa vez também na cabine, a gente ainda ficou achando que podia ser que na cabine eles não tinham colocado cena pós-crédito para deixar só para quando entrasse o cinema para a gente não... E não, na verdade não tinha mesmo, né? Então tem todos esses fatores assim, né? A primeira execução que eles têm. É quebra expectativa. É quebra expectativa mesmo. E aquele negócio não precisava, né? Não precisava. Porque os outros filmes eles sempre tinham que conectar alguma coisa. chamar para o próximo. E esse não tem próximo. Então não tinha o que fazer. O pós é muito triste, né? Inclusive. Exatamente. Então eles não tinham o que deixar ele aberto. Mas eles sabem que agora a gente vai assistir de qualquer jeito, né? Os fãs vão continuar mas eu ainda acho que eles vão dar um jeito de homenagear o Stan Lee em todos os filmes. Eu também acho. Um jeitinho ali um cartaz, uma foto, alguma coisa. Porque no seriado dos Netflix o Stan Lee nunca aparecia fisicamente. Era sempre isso. Era uma foto, um cartaz, o nome dele no ônibus. Sempre tinha uma homenagemzinha, um desenho dele, né? Mas nunca ele aparecia que nem nos filmes. Então eu acredito que eles vão levar isso para o cinema. Vão começar a mostrar de alguma forma alguma homenagem a ele. É merecidíssimo. Total. É uma hora... Assim, depois que o Stan Lee morreu acho que a gente teve Homem-Aranha no Aranha Verso que ele apareceu e aí Vingadores Ultimato e Capitã Marvel. Então todos os filmes pelo menos para mim na hora que eu via ele emocionava. Você acha que não vai ainda aparecer no Homem-Aranha? Eu acho que não. Acho que não tinha. Pelo menos ninguém falou, né? Em Ultimato já tinham dito, né? Que ele já tinha gravado a cena pós-crédito de Capitã Marvel a cena de Vingadores Ultimato mas eu acho que não tem mais... Porque quando ele ia ele já deixava vários filmes gravados então ele não ia para cada filme e aí no caso de Ultimato ele já tinha gravado e o Homem-Aranha parece que não. Justamente o Homem-Aranha, né? Esse tinha que ter. Não, também, né? Mas era também o primeiro dele que estourou, né? O quarteto já vinha já acontecia mas o Homem-Aranha é o personagem que pegou bastante, né? Mas ele se despediu no Aranha Verso? E foi bonito a cena dele no Aranha Verso é muito bonita. E a cabine de Aranha Verso aqui no Brasil foi dois ou três dias depois que ele tinha falecido então foi muito pesado. Quando ele apareceu no cinema você escutava os jornalistas fungando porque o pessoal acaba sendo meio que fã tem muitos jornalistas especializados em quadrinhos em super-heróis que estavam lá e que leu desde criança então quando você vê ele aparecer você fala... E o que ele fala, né? E o que ele fala, né? E é justo ele aparece, né? Não sei, é um spoiler do Aranha Verso mas o filme só faz tempo ele aparece justo depois que o Peter Parker tinha morrido no filme Exatamente Então é uma... É, foi uma emenda É, é bem pesada Falando em coisas marcantes e momentos emocionantes a gente vai fazer uma brincadeira com vocês Eita Um quadrinho pra cada uma caneta pra cada e o apagador vocês vão dividir Eita de baixo Como vai funcionar? Nós vamos ler algumas frases pra vocês da minha amadu e vocês vão ter que adivinhar quem disse essa frase Então qual o personagem tá bom? Não vamos passar vergonha aqui Vamos sentar Importante Bom, a primeira Thor, sua mãe sabe que você usa as cortinas dela? Quem será que disse essa frase? Eu vou num chutaço aqui É, tá um pouquinho na cara Eu acertaria essa Eu acho que eu seria a única a única pergunta Pode mostrar? Pode virar Pode virar Tony Stark É isso aí Obrigado Obrigado Quem ouviu de quem aí? Eu nem olhei Eu também não olhei Eu evitei Os Vingadores de 2012 Agora eu lembrei Até a cena É aquela hora que tá ali aquela hostilidade entre eles Ah, pode virar Quando eles começam a disputar É verdade É bem cara de Tony Stark É bem cara É por isso que eu falei É, bem isso mesmo A próxima frase é um pouquinho mais reflexiva assim Então pode ser que seja um pouquinho mais difícil Muito poder sempre desnorteou os homens primitivos Eu acho que eu acertaria Essa eu erraria Essa eu erraria Foi uma das críticas que eu fiz do Ultimato até É? Depois eu falo Olha só hein Caramba Eu tô com duas opções aqui Filosofano É Essa frase é um pouco mais Filosofano total Eu vou dar um chute aqui mas eu acho que tô errado Eu não sei de verdade Eu vou chutar também Essa é mais difícil Qualquer personagem tem que achar e falar essa frase Exatamente Mas eu pensei Eu coloquei o Thanos Eu fui de Odin Que bom que os dois errados Podia ser o Thor Podia ser o Doutor Estranho Sim Quem? Ah, quem fala isso Capitão América Capitão América É verdade O Filosofoador Eu não lembro aonde que ele fala isso Eu acho que é no último Na verdade não é no último não Não sei dizer o momento certo Eu acho que ele fala isso no primeiro filme dele No primeiro filme dele Mas é bem a cara dele É a cara dele Faz sentido Conscientizando o pessoal Quando eu falo em homens primitivos Eu já pensei no Odin Por causa disso Algum Asgardiano Sim É uma O terceiro Vamos lá Eu sou inevitável Aí Aí Você nem precisa ter apagado O seu quadro Um pouquinho É, eu nem precisava ter apagado O meu quadro Acertaram Acertaram Rapaz do queixo Essa tá muito na Agora a próxima também Eu acho que vai ser muito óbvia Muito óbvia Nós temos o Hulk Esse é um clássico Aí é o Tony também Poxa vida Aí não tem como Até gostou de escrever o nome dele Eu faço duas respostas Porque o Stark O Loki também fala O Loki fala isso em Vigadores E o Loki fala em Guerra Infinita Guerra Infinita A próxima já vem até a cena Na minha cabeça Essa era duas respostas Eu morro de rir Ele é adotado Ah, essa também é fácil Nossa, vem a cena Imediatamente na cabeça Na hora Que engraçado O Thor O Thor Ele dá o Loki Claro E depois ele retruca O Loki retruca ele Ele fala a mesma coisa Adotivo Adotivo Olha, a produção Não deixou com as frases Mais reflexivas Essa é um pouquinho Medo Nós não queremos matá-los Mas vamos Quem falou essa frase? Ai, caramba Eu tô vendo aqui Peraí Uma pessoa mais É, já é uma frase mais profunda É Tem um tom de deboche Mas a nossa ideia É Uma prepotência ali É Eu não lembro Quem falou essa frase Caramba Não me lembro Não queremos matá-los Mas vamos Caramba Eu vou dar um chute aqui Pode chutar De importância Não sei nem quem chutar É Eu acho Mas Eu pensei em Em duas pessoas do exército Vamos ver Eu acho que é a Capitã Marvel Eu fui de Capitão América Mas acreditando que pudesse ser ela também Ambos erraram Muito bom Muito bom Ficaram de certo É É É É a Viúva Negra A Viúva A Viúva Negra Eu lembro do teu ouvido É a minha carinha dela É a minha carinha dela Fala isso Agora a última A minha carinha dela Ela ia ser A gente quer matar mesmo A gente quer A gente não quer Mas a gente vai Nós queremos matá-los Iremos Acho que a cara dela ia ser Nós queremos E vamos A última Para fechar Para completar assim Nós somos uma mistura química Uma mistura química que cria o caos Eu não sei Eu não sei Ah tá Não É Não sei É Dá para seguir uma gente raciocina ali É Eu vou chutar esse cara Se você pensar um pouquinho Você é um É Eu não sei Uma mistura química Bruce Beren É Que nem eu falei Quem acertou É Ele acertou E ele ganhou Pô, Alan Por um Por um Vocês estavam empatados ali É porque era um quadriero velho Minha memória não é mais a mesma Minha memória já não é mais aquelas coisas Bom, gente Agora eu quero saber Encerramos nosso joguinho aqui Ah, então Os quadrinhos Para vocês Qual que é o momento Ou a frase mais marcante Podem ser bem assim Sinceros É Olha Caramba, é difícil essa É difícil, né Eu acho que Para mim a frase mais marcante É uma frase que não está num filme Que está num trailer É o primeiro trailer de Guerra Infinita Que tem todos eles falando a frase do Nick Fury Quando ele fala Eu tive uma ideia Aí cada um fala uma frase, né Começa no Nick Depois é o Tony que fala De ter uma equipe E aí depois é uma viúva O Thor Aquele início daquele trailer De Vingadores de Guerra Infinita Para mim marca esse E não está no filme, né É, não é Na verdade foi uma montagem Para o trailer Mas ficou lindo E é E Duas Posso falar duas? Claro Claro E a hora que o Capitão fala Avengers Assemble Nossa É a coisa Os Vingadores do Ultimato Porque foram 11 anos esperando isso Essa frase Eu gritei Ultimato junto com ele no filme Não, pior que nessa hora A gente grita E ele sussurra, né Ele sussurra e a gente grita Na hora que ele fala Avengers Que o martelo vem na mão dele É fenomenal Essa cena é incrível E você, Alan É mais marcante Mais marcante Mais marcante Uma cena Uma frase Um momento É isso que eu tenho que Eu acho que o que marcou muito Para mim É o On the Left Quando no final Essa cena Para mim Foi uma das que eu Porque eu comecei a vibrar Foi o primeiro momento Que eu realmente vibrei Nesse filme Foi a hora que você escuta On the Left, Captain Daí, sabe Cara, aquilo começa a me subir Daí você abre o portal E aí entra quem? Entra o rei Quando entra o rei Na hora eu falo assim Cara Que hora? Não, Pantera Na boa Você entra esse cara Que você quer servir aquele cara Não, com certeza O cara tem uma realeza Que quando ele aparece Você fala assim Meu, eu quero lutar por você Não tem como O Pantera é um cara Que inspira demais Por mais que nesse filme Ele seja pequeno demais Para o que está acontecendo Quando ele chega Você sente a realeza dele O momento é incrível Daí vem o Doutor Estranho Que é o meu preferido Nos filmes Aí já era Eu já me acabei E dá para destacar também O momento antes disso Que é quando o capitão Está sozinho E ele levanta E quer enfrentar O exército inteiro Lutando sozinho Sozinho É Eu não gosto dele Mas eu tenho que admitir Que ele tem uma Ele tem uma cultura A gente até fala No vídeo do Boteco Nerd Que parece que é Ele falando Eu posso fazer isso O dia todo Ele não precisa nem falar Você já sabe Ele fecha o escudo Olha para o exército E fala Vamos embora Vamos para cima Sozinho Mas vamos A gente está falando Das nossas expectativas Até arrepia um pouco Da gente lembrar as cenas E a gente vai ver agora A Laís Que foi até os cinemas Para ver as expectativas Das pessoas Antes de assistir o filme Vamos lá Que Vingadores Ultimato Ia ser um sucesso Isso todo mundo já sabia Antes mesmo Da sua estreia Nas telonas O filme vem batendo recordes Com o trailer mais visualizado No YouTube Em apenas 24 horas E não para por aí Desde o seu lançamento Já é o segundo filme Com a maior venda De ingressos Da história do cinema Uma bilheteria Que ultrapassa Os 2 bilhões de dólares Ficando atrás Apenas de Avatar Mas o que será Que pensa a galera Que ainda não viu o filme A gente está aqui Em um cinema de São José dos Campos E vamos acompanhar Qual é a expectativa Das pessoas Que vão assistir o longa hoje Vamos ver? A gente está aqui Na entrada do cinema Com o Nicolas e com o Henry E eles vão contar Um pouquinho pra gente A expectativa deles Para o filme Gente, foi difícil Se livrar dos spoilers? Mais ou menos Tipo, a nossa sala inteira Praticamente assistiu o filme Contou o filme inteiro Pra gente Um filme inteiro Tipo, não dava Pra sair dos spoilers Porque você ia pra um lado E o cara cantava spoiler E pro outro também contava Aí não tinha onde ir Mas vocês acham que o filme Vai continuar com a mesma graça? Ah, sim, com certeza É claro A mesma graça A gente sabe que vai acontecer Mas o filme Não vai perder a graça Por isso Qual é o personagem preferido De vocês? Ah, o meu personagem preferido É o Thor E eu espero que o filme Seja muito louco Eu quero também Que o filme seja muito da hora Por causa que o meu personagem preferido Já sei o que vai acontecer com ele Sem spoilers E você já viu muito spoiler? Ou já viu o filme antes? Moço, meu namorado Me deu spoiler no mesmo dia Ele assistiu na pré-estreia Meu irmão também já me contou Um monte de coisa Então é tipo Eu ainda tô na expectativa Mas eu já sei bastante coisa Infelizmente A gente tá aqui com o Ítalo Ítalo, conta um pouquinho pra gente Qual que é a sua expectativa Pro filme? Olha, a expectativa é muito grande Eu tô bem ansioso Pra assistir o filme Eu fugi de vários spoilers Eu corri de tudo Porque vai ser um filme da hora E se você tivesse A manopla do Thanos O que você acha que você faria? Ah, não sei Vou dar a resposta de místico Eu acabaria com a fome no mundo O Iago tá um pouquinho atrasado Porque a sessão já começou Iago, você tá animado pro filme? Tô, demais Eu tô esperando Já assistir já faz umas duas semanas É? E o que você acha Que você vai encontrar lá no cinema? Ah, muita diversão Por causa que, tipo Me falaram já uns spoilers Mas nada que vai estragar o filme totalmente E você? Já assistiu o filme? A sessão já vai começar E a gente vai ficando por aqui Tchau Obrigada, Laís A gente adorou Obrigada, Laís Bom, pessoal Nosso programa tá chegando ao fim Mas antes de encerrar Eu queria que vocês deixassem um convite Pra quem não assistiu ainda O Ultimato, Os Vingadores Mas sem dar spoiler A gente quase não deu spoiler o programa inteiro Entendeu? Poucos, né? Poucos Quase nada, né? Meu, só vai Entendeu? Assista, Vingadores Abre a tua cabeça e vai E assim, você vai ter um dos melhores momentos de cinema Da tua vida Se você é fã Se você gosta de super-heróis Sem medo nenhum Vai embora E se você não gosta Vai pra começar a gostar Porque eu acho muito difícil Alguém não gostar É, acho muito difícil Você não começar a gostar de super-heróis Depois de ver esse filme É um filme emocionante Acho que uma das melhores experiências Que eu tive no cinema na minha vida Sem sombra de dúvida Então vai, cara Não perca tempo E vai logo Agora tá mais vazia as salas Dá pra ir melhor Dá pra ir numa posição melhor Esse filme transforma o cinema num estádio, né? É, muito legal Exatamente Leva um lencinho, né? É, leva um lencinho Bastante comida Porque o filme é longo É E vá no banheiro antes Não beba muito Não deixe de ir numa banheiro Não beba muita água Aproveitando que vocês estão Nessa intimidade com aquela câmera ali Eu vou pedir pra vocês Deixarem as redes sociais de vocês O blog, o canal Fiquem à vontade Então, pessoal Eu gostaria de convidar vocês A conhecer o canal O Quadrinheiro Véio Que também é o nome do blog O Quadrinheiro Véio Também é o nome do Instagram O Quadrinheiro Véio Que também é o nome do Facebook O Quadrinheiro Véio Então é legal Porque a gente repete Você marca, né? E passa lá Conversa comigo Eu respondo todos os comentários Em todas as redes sociais No canal, no blog E a gente continua essa ideia lá É sobre super-heróis Quadrinhos, cinema Assunto geek Assunto nerd Colecionáveis Tudo Seja convidado E seja bem-vindo E o meu canal Os Mestres do Universo Entra lá também vocês Vocês vão pesquisar Nas redes sociais É MDU Canal Vocês vão achar No Instagram também Twitter No Facebook E no YouTube É muito importante Que lá você vai começar A conhecer os quadrinhos Então se você nunca leu quadrinhos Se você gostou do filme E não leu quadrinhos Vai lá que eu vou ensinar você Por onde começar a ler os quadrinhos Por onde você vai começar E é bem bacana Os melhores guias de quadrinhos da internet Na boa Não fui eu que disse Olha a resposta Muito obrigada De verdade Foi um assunto assim Que rendeu, né? Poderia ficar horas e horas aqui Muito obrigada de coração A gente que agradece E boa sorte pra vocês aí Valeu Pode acompanhar lá E no YouTube também Pega esse vídeo Manda pro amigo Assiste várias vezes A gente se vê semana que vem Tchau, tchau Tchau